Desejo amor Pra iluminar você O mal que causou Vai se converter Nossa história termina aqui Eu não vou jogar Na mesma moeda de dor e mentira Porque jogo sujo não é bom pra ninguém Nem pra mim Iludia, bombava, humilhava Só te desejo amor Só te desejo amor Traia, mentia e me usava Só te desejo amor Só te desejo amor Pra ser quem eu sou Eu tive que entender Nada vem fácil A vida é aprender Com você Com você foi assim Você confundiu Oferecer outra paz Com fraqueza e medo de ti Você não vai fazer mal pra mim Nunca mais Nunca mais Iludia, bombava, humilhava Só te desejo amor Só te desejo amor Traia, mentia e me usava Traia, mentia e me usava Só te desejo amor Sem esquecer Sem esquecer Te perdoa Te perdoa Sabe por quê? Como eu cresci Devo a você Devo a você Eu te desejo amor Iludia, quem eu pudia Me usava Só te desejo amor Traia, mentia e me usava Só te desejo amor Só te desejo amor Só te desejo amor Iludia, compado, humilhava Só te desejo amor Praia, mentia, me usava Só te desejo amor Só te desejo amor Só te desejo amor